Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom Buldogames você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, Buldogames na área trazendo aqui mais um vídeo que eu tenho comentado pra vocês E hoje pra falar sobre um tema que tem me incomodado muito, mudanças em Resident Evil 4, exato Ultimamente venho recebendo algumas mensagens de pessoas que são fãs de talvez dos jogos mais clássicos Que tá perfeito também, mas uma coisa que me incomoda e eu acho que muita gente vai concordar comigo São as mudanças pedidas para esse remake, muita gente começa a me pedir algumas mudanças que pra mim são no mínimo esdrúxulas E eu gostaria de comentar a respeito disso e o porquê isso não é correto, porquê isso não deve acontecer E caso a Capcom pense sequer em fazê-las, vai sim ser um grande, mas um grande erro aí com esse novo remake Porque a gente sabe que a gente tem sim várias reclamações com esses últimos dois remakes justamente por causa de mudanças Então muito me impressiona algumas pessoas agora chegarem em canais, em fóruns, em páginas do Facebook E pedir por mudanças de um jogo tão aclamado de certa forma como Resident Evil 4 e achar que isso tá certo Vamos comentar a respeito disso, então caso você já tenha curtido esse tema, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve e não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém, então bora lá! E bem, exato Parece que a galera não aprende, parece que a galera não viu o resultado de Resident Evil 3 Parece que a galera não percebeu o quão ruim algumas mudanças foram para o game Isso daí já havia acontecido no Resident Evil 2 mesmo E começaram a falar agora que, ai, eu acho importante, eu acho importante essas mudanças aqui E as mudanças em geral se filtram em Ashley, eles querem retirar a Ashley Las Plagas, eles não querem Las Plagas, querem um vírus normal O Mercador, eles não querem o Mercador Salazar, eles não querem o Salazar Castelo do Salazar, e eles querem que o Leon tenha um rosto Que o Leon mude Porque eles falam que o Leon é muito feminino E tudo mais, e blá 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 E bem, tem mais mudanças também Eles falam a respeito do jogo não ser Survival War Eles falam do tema de que a gente não tem zumbis nesse jogo Eles reclamam também das próprias BOWs Como Verdugo, Iron Maiden, o próprio El Gigante, Del Lago São tantas coisas que os caras reclamam e falam que tem que mudar Que realmente eu me assusto É, real é essa, guys, eu me assusto Por quê? A gente teve um Resident Evil 3 agora sendo feito pela Capcom Estão sendo lançados, e eles mesmo admitiram que era uma reimaginação Justamente talvez para tentar escapar do hate Porque haviam muitas mudanças Eu fico preocupado porque, guys, Resident Evil 4 é gold Não sei se vocês sabem, Resident Evil 4 é o único jogo da série de Resident Evil Que já ganhou um Game of the Year Isso por si só, eu acho que é muita coisa Eu acho que quando alguém vem falar de um game que ele ganhou um gold Ou, cara, se ele menosprezar isso, ou ele é um hater daquilo Ou então ele não sabe que aquilo ganhou um gold Porque de verdade mesmo ele tem que levar em consideração Que se aquele jogo, lá em 2004, 2005, 2006 Não importa se já faz muito tempo Ele ganhou o Game of the Year É porque, muito provavelmente, ele estava pelo menos entre os melhores do ano Nunca ele vai ter sido um jogo ruim Como algumas pessoas estão ouvindo falar no meu vídeo Que Resident Evil 4 é um jogo ruim Ele pode sim ter perdido elementos de Resident Evil Na minha visão, Resident Evil 3 já tem alguns elementos que foram perdidos Para mim, Resident Evil 3 é mais action do que os dois primeiros E ele é mais action também que o Cold Verônica É a minha opinião Se bem que Cold Verônica, ele sim tem aqueles lances Aquelas partes onde você enfrenta um Tyrant em um avião Tem um piloto, um jato e tudo mais Perfeito Mas em questão de história e gameplay Eu acho que o Cold Verônica, ele é mais Survival War do que o próprio 3 Perfeito? E eu acho que o 3 é ruim por isso Não, eu acho ele excelente Sempre amei o Resident Evil 3 Nemez Acho um jogaço E o Resident Evil 4 é a mesma coisa É um excelente game Tem elementos de Survival War sim, na minha opinião Mas claro, também tem elementos de um action daquele momento Então quando as pessoas pegam e falam que esse jogo tem que ser remodelado Para se parecer mais com Resident Evil 1 Elas esquecem que esse jogo tem sim uma parcela enorme de fãs Eles podem escolher apresentar essa história de certa forma de uma maneira diferente? Podem, podem sim Se ela for contada de um jeito mais realista Por exemplo, a Ashley, às vezes ela sim é um pouco chata É um pouco aburricida Aborrecida Mas ela não é um personagem que deveria, por exemplo Ser a Jill Valentine Super corajosa e tudo mais Não Talvez se ela falasse um pouco menos lá durante a gameplay Eu até gostaria Mas agora, igual o povo pede para retirar a Ashley Por que a gente vai ter um Resident Evil 4 então Se não tem a Ashley? Porque a gente está ali justamente por causa da Ashley Vocês querem mudar essa história então? Então a gente vai ali para literalmente investigar os Illuminados Ok? Mas veem os Illuminados né? Veem como é errado isso? Veem como não fecha? A Ashley querendo ou não A Ashley querendo ou não Ela é importante para a franquia Ela é um personagem importante para a lore de Resident Evil Você pode gostar ou não É como eu disse Eu mesmo prefiro a Ashley talvez do que a Shiva Porque a Shiva O lance dela ficar gastando material Dela ficar consumindo nosso material o tempo todo Dela pegando munição para ela e gastando Usando cura nos momentos que não deve ser usada cura Isso daí me incomodava muito no Resident Evil 5 Mas mesmo assim, eu considero a Shiva um grande personagem Porque ela faz ligação justamente da BSA africana Mostra o lance global da BSA E a Ashley é a mesma coisa Mostra a importância do Leon O quão o Leon é importante para a lore de Resident Evil Após o fim de Resident Evil 2 Onde o Leon é chantageado a entrar no serviço secreto americano Trabalhar diretamente para o presidente A gente percebe que ele está em tão autoestima Como sobrevivente de Recon City e outras missões que ele completou Que ele é mandado para ir atrás da filha do presidente Vocês veem o quão louco é isso? Então a Ashley não pode ser retirada nunca Mercador, mercador faz parte de Resident Evil É uma maneira diferente de adquirir armas É uma maneira diferente Tu pode não gostar Pode não gostar Mas agora, falar que tem que retirar algo que é tão Mas tão característico daquele game É um erro É um erro O mercador tem a lore Até o mercador tem a lorezinha dele ali Tu entende? Então é um grande erro tu pedir o fim do mercador Las Plagas então Igual eu vi a galera lá da central falando merda sobre Las Plagas Las Plagas não é realista Como se T-Vírus, G-Vírus, T-Verônica, G-T-Vírus, A-Vírus, C-Vírus, Ouroboros Como se algum desses outros fosse realista Como se algum desses outros fosse realista Eu acho, na minha opinião Que um parasita Um parasita É tão realista quanto um T-Vírus Um parasita controlador E como, volta a dizer, muita gente pegou e falou assim Ah, tu comparou Las Plagas com o N-Alpha Guys, vamos lembrar O N-Alpha também é, de certa forma, um parasita controlador O Tyrant que recebe o N-Alpha Ele continua recebendo ordens de uma pessoa A diferença é que ele não é igual o próprio Las Plagas Que o chefe também tem um parasita dentro dele Mas, de certa forma, o N-Alpha Ele também, de certa forma, funciona como um controle remoto da B.O.W A gente já tem parasita na lore antiga Os caras reclamando, por favor, gente De B.O.W.s grandes, gigantes Sabe? Uma coisa tão presente nos três primeiros jogos da franquia Presente lá no Code Verônica Presente no próprio Survivor A gente tem B.O.W.s tamanho Tyrant desde sempre A gente tem B.O.W.s maiores Como a própria forma final que já tinha no clássico do Nemez Como a minhocona Great Digger Como a serpente do Resident Evil 1 Desde sempre Aí tu vai falar pra mim que o El Gigante não é legal Sendo que ele é justamente isso Eu volto a dizer Ele é uma B.O.W. Ele é uma B.O.W. E, guys, continuo falando pra vocês Resident Evil não é um jogo de zumbis Se você quer um jogo de zumbis Pede pra fazer Zumbilândia Resident Evil nunca foi Eu sei que a gente tem mais carinho pelos zumbis Eu, inclusive, sou um desses Eu sei que os zumbis Eles são a primeira coisa que talvez a gente pense Quando a gente fala de Resident Evil Quando a gente não quer aprofundar muito no assunto Mas, guys Resident Evil é um jogo De bioterrorismo É um jogo que fala sobre Guerra biológica É um jogo que fala sobre acidente biológico É um jogo de B.O.W. Por isso que o nome do game lá no Japão é Biohazard Entendeu? Não se engane com isso De falar Ai, eu quero um Walking Dead da vida Guys, tem um jogo do Walking Dead Vai jogar lá o jogo da Telltale, vai Se tu quer só um jogo de zumbi E a verdade é que nem o Walking Dead É uma franquia de zumbis A gente sabe muito bem que é uma franquia de Humanos matando humanos no meio de zumbis Essa é a verdade Né? Vamos ser honestos Salazar é um personagem Extremamente importante pra Lore De Resident Evil 4 Que é justamente um jovem de 20 anos Vamos lembrar isso aí novamente Ele não tem 200 anos, tá? É um jovem de 20 anos Que, de certa forma De certa forma Ele é meio que influenciado A todo momento Pelo próprio Saddler Essa é a maior verdade E eu não entendo esse ódio Para com o Salazar E para com o seu castelo Que é um dos locais mais tenebrosos De Resident Evil Se vocês querem mudanças na série Vocês tem que pedir por um novo jogo Peçam que o Resident Evil 8 venha com mudanças Pede que um novo Revelation venha com mudanças Muita gente ainda vai desgostar Mas pegar uma obra pré-estabelecida Só porque ela não é a sua favorita E pedir mudanças que vão descaracterizá-la Isso é um absurdo, gente Isso é impensável Isso não deveria acontecer E isso, de certa forma, é uma falta de respeito Por aqueles que gostam do game Volto a dizer Resident Evil 4 É um jogo Que é querido Por uma Caralhada de fãs Eu sei que tem muita gente que não acredita Porque deve ser da minha idade Mas tem muita gente que passou a ser fã de Resident Evil E depois jogou 1, 2, 3 Jogaram os remakes agora Jogaram o Code Verônica Mas eles começaram com Resident Evil 4 E parem com essa Lenga-lenga Que é a geração dos Inzos E das Valentinas Porque, perdão Resident Evil 4 Ele já não é um jogo do Inzo e da Valentina Entendeu? Se tu virar pra mim E falar que os remakes agora É pros Inzos e pras Valentinas Eu aceito O Resident Evil 6 Talvez também Até o Resident Evil 7 Mas a gente sabe muito bem Que não existia Inzo e Valentina Na época do Resident Evil 4 Ele só foi uma maneira De eles se tornarem o jogo Mais atual com aquela câmera Sobre o ombro Entendeu? E lembro Vocês podem ou não gostar Do jogo É só você escolher E não jogar esse game Caso vocês já não gostem Do 4 Lá, antigo O mais fácil É você não jogar Sabe por quê? Porque imagina se for Aquele seu jogo preferido Eu sei que muita gente Tem o Resident Evil 1 Como seu preferido Entendeu? Imagina se eles tivessem Pego aquele jogo E mudado ele inteiro Em vez de lançar Aquele remake top Que eles lançaram E volto Imagina se eles lançam Esse Resident Evil 4 Todo capado Todo mudado Alterando a história Tirando personagens E depois O próximo projeto É o seu Code Verônica Favorito Hã? Money, money That's a honey man Imagina isso E aí O que vai acontecer Com o seu Code Verônica? Se eles recortaram Resident Evil 4 E foi aceito Por vocês Por que eles vão pensar? Por que eu não posso Recortar também O grande Resident Evil Code Verônica? É isso que eu acho É isso que tem que ser analisado É isso que tem que ser pensado Não peçam Para picotar um game Só porque lá no lançamento Ele não te agradou Tanto quanto os outros Porque eu falo Resident Evil 4 Não é o meu favorito Eu boto Resident Evil 4 Talvez no meu top 5 De Resident Evil Eu boto primeiro Resident Evil 2 Resident Evil Code Verônica Depois eu coloco Resident Evil 3 Resident Evil 1 Remake E aí ainda colocaria Talvez os Os dois Resident Evil Remakes Mais novos Colocaria eles ali Pela gameplay deles Que é muito boa E aí eu coloco Resident Evil 4 Junto desses dois Remakes Esse é o meu top 5 Entende? Mas eu Tenho consciência Que caso o Resident Evil 4 Seja alterado Vai desagradar Um monte de gente Vai estragar a lore De Resident Evil Querendo ou não Que até em filme De Resident Evil De animação O Resident Evil 4 Ele de certa forma É mencionado E tudo que acontece ali É mencionado E claramente Volto a dizer Isso seria ruim Para você Que é fã do Code Verônica Que é fã do Dodge Breakers Que gostaria De outros remakes Mais Como que eu vou dizer Fieis ao original Você que reclamou De Resident Evil 3 Ter sido muito alterado Não deseje Que o 4 Seja alterado Porque você já sabe O quão ruim Foi isso para ti Está perfeito? Comenta aí A respeito disso tudo Que eu disse Se vocês estão de acordo Com o que eu disse Ou se vocês também São fãs Que desejam mudanças Tão grandes Na história do 4 remake Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece o seu like Se tu ainda é interessado No canal Aposto que não se inscreve E não esquece de clicar No sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo para ninguém Então Falou da gang Aquele abraço E foi E não esquece de clicar